Ui! Bom dia! Vocês que gostam de bater perna, ó, mete o dedo no joinha porque eu tô aqui em Singen, na Alemanha Eu tô aqui na H&M agora dando uma olhadinha nas coisas, nas novidades Deve ter algum restinho de promoção também, só tô dando uma olhadinha mesmo Na verdade eu vim comprar meu óleo de rícino, meus produtos de cabelo e tal, máscara que eu tava precisando e não tinha mais nada Eu vou vlogar um pouquinho aqui pra vocês, principalmente se vocês arrasar no joinha Ai, não aguento essa chantagem, partiu! Olha que lindo esse vestido, 19 euro, catei Tem ele em preto e tem ele em nude, eu vou no preto, né? Ainda tem um monte de promoção aqui, vou dar uma olhadinha se tem alguma coisa que eu goste Eu virei definitivamente uma pão dura de mão cheia, não vou levar o vestido não O marido tá levando uma camiseta branca aqui, ó, bonita pra ele Eu vou dar uma olhadinha ali se eu vejo alguma coisa pro Pedro, mas o marido já tá até no caixa O Pedro, a gente chama ele pra vir comprar roupa, gente, ele não vem, nunca vi um menino tão desapegado E aí a hora que precisa de uma coisa, tá indo lá no guarda-roupa do pai Pegou a doença da Luana O problema é que eu já comprei tanta, mas tanta roupa pra ele que eu achei linda E que aí ele chegou, olhou, gostou, filho? Gostei, obrigada Nunca vestiu, nunca vestiu Tem bastante promoção aqui ainda A Suíça já acabou praticamente todas as promoções Aqui tem uns chineizinhos, quero ver se eu acho um chinelo igual o da Priscila Que ela falou que comprou na Primark, mas aqui não tem Primark, infelizmente Falar a verdade pra vocês, eu gostei da nova coleção, foi da Zara Mas aqui também não tem Zara, mas tem Mango ali, ó Não é um polinho, Mango? Olha, Mango também tá cheinha de promoção Vamos lá, passadinha de ouro O marido tá falando que aqui as lojas fecham às 6 horas Já são quase 5 Falei pros 6 que eu ia ficar esperando ele Depois eu ia ter que sair fazer as coisas correndo Eu detesto fazer isso, tem correndo Só um da Mango, lembra, procurou um lugarzinho pra comer um trenzinho Tá chegando um chuvão ali atrás, ó Mas tá quente A rua tá lotada, né? Eu comi tanta carne ontem no churrasco, que o Camilo fez lá em casa Hoje eu vou de pastinha, espaguete e carbonara O marido tá comendo brusquetinha, adiantada Você pediu só isso, amor? Vai chegar a sua comida, né? Já meteram o dedo no joio? A chuva tá chegando Comido, bebido Pessoal, tá todo mundo correndo A chuva tá chegando, a gente já começou a pingar já Tá rolando uma musiquinha aqui Vamos embora, gente Na Suíça é feriado Que é aniversário da Suíça Quantos anos a Suíça tá fazendo, amor? Você sabe? 700 e lá vai porrada É... Mas aqui na Alemanha não, né? E aqui é do ladinho da Alemanha Aí... Falei pro marido que eu precisava ir na DM E falou... Eu vou concer Vamos em Singene Bom que a gente passeia um pouquinho Ele gosta de vir aqui Porque normalmente eu vou em Esteten Que é bem do ladinho Mas lá não tem esse monte de loja H&M que tem aqui, não Aqui pra mim só falta uma Zara Porque tem a H&M que eu gosto Tem a Mango que eu gosto Inclusive eu comprei Os negocinhos na Mango E na H&M O marido só que comprou Mas falta a Zara Não tem Zara aqui Não adianta A loja da minha vida é a Zara E a coleção nova da Zara Tá linda Mas agora já é bobagem Comprar coisa pro verão Fechar meus sombreiros aqui Gente Vai cair uma tempestade Eu ponho Pra proteger meus bichinhos E é um monte Tem um que já tá até virado aqui Você desvirou ele Ele virou de novo Nossa, tá alto Pera aí Minha roseira Voltou a florir Tá cheio de botão O vento vai atrapalhar o áudio Cheio de botão Tá florindo de novo Depois que eu coloquei Essa mangueirinha do pinga-pinga Uma benção Olha aqui Que maravilha É tudo florido Aqui já acabou a floração Olha aqui Olha que judiação Sequinha Ainda bem que vai chover Engraçado Que é a mesma planta Uma do lado da outra Só que essa aqui Eu replantei ela Tem uns meses Mas ela ficou verdinha Até as férias Voltei das férias Ela tava assim Mas quando for na primavera Do ano que vem Ela tá assim E toda florida Olha que judiação Essa é bem resistente Ela é tipo a 11 horas do Brasil Só que de noite as flores fecham Olha aqui Que linda Olha aqui Quem floriu pela primeira vez É outra espécie De hortência Essa é uma espécie E tem um pé Só tem duas cores Tá vendo Essa aqui já é outra espécie E essa aqui E essa aqui é outra espécie A espadeira florina Aqui também Olha que linda Vou até fazer uma foto Uepa Deixa eu mostrar pra vocês aqui Só comprei três pecinhas Na Na mango Tá Duas da promoção E uma da coleção nova A da coleção nova Essa calça Essa calça aqui Tá vendo Não é moletom Não Sem falar o nome Desse tecido Não Mas é um tecido Bem Ele estica Tá vendo Isso é muito confortável Olha Muito confortável Dá pra usar Com vários tipos De sapato Até com escarpão Dá pra usar Esse aqui É uma roupinha Bem eclética Que a minha vida inteira Também Vira e mexe Que eu tenho A oportunidade Eu compro Essas calças Eu nunca tenho Mas eu compro Ah O preço Pera aí Vou falar Quanto que ela custa Ela não é da promoção Não Mas ela custou Muito caro Não 25 euro E 90 95 Sei lá Não enxergo Não acho caro não Porque é uma peça Muito coringa E é um tecido Assim Que não acaba nunca O máximo Que às vezes Acontece É descosturar Tivesse uma costureira Boa aqui Mandava costurar Às vezes eu levo Para o Brasil Peço para a costureira Agora que a minha vizinha Descobri que a minha vizinha É costureira E uma mão com açúcar Levo tudo Que está descosturado É a costura Para mim Esse bórezinho Aqui ó Eu gostei Que é muito fresquinho É Decote Nadador Aqui que eu amo Só podia ser Mais um pouquinho Decotado aqui Mas não tem problema não Inclusive Quando eu for para o Brasil Vou levar esse aqui Para a minha vizinha Tirar o modelo E fazer vários Para mim De outras cores Só que esse aqui ó É fio dental Eu odeio Fio dental Mas Eu levo também Quando eu for para o Brasil Ela corta Isso aqui E encaixa Uma outra calcinha De vovozinha Que eu gosto É assim que eu faço Nos bórez que eu compro Que é fio dental Assim ó Que isso aqui Acaba com o meu rego Quantos joinha Merece Esse vídeo Fiquei mais autêntica Do que isso Meu amor Só se eu levar vocês No banheiro Para tomar banho Junto comigo Entendeu Na hora das necessidades Aqui não tem novelinha Aqui não tem faz de conta não Aqui é vida real Na tora mesmo Tá Ó Esse eu paguei Cadê meu óculos Ele custava Não sei quanto Aí ele baixou Para R$22,99 Ele baixou Para R$9,99 E eu comprei Por R$6,99 Mas não é Qualquer material Não Tá gente Mango Tem qualidade Assim Qualidade Da Mango A Máximo Dute É superior A da Zara Pelo menos Na minha opinião Na Zara também Tem umas peças Lá Tem um cantinho Assim Que é só peça Top de linha Mas não é a Zara Toda não É só um cantinho Que tem lá Se eu tiver que escolher Entre a qualidade Dos tecidos Desde as peças Mais caras Até as mais baratas Se eu tiver que colocar Na balança Qual que vale mais a pena No quesito qualidade Eu prefiro a Mango Tá Eu achei muito fofinho E dá para usar Até que essa calça Aí ó Joga uma jaquetinha Nudezinha Por cima Fica bonitinho E esse short Que eu acho Que até mostrei Esse short Num vlog Para vocês Quando eu vloguei A última vez Lá Nessa mesma cidade Que eu mostrei A coleção Primavera e Verão Que eu vi esse short Eu acho Que eu pus ele No vlog Só que eu não tinha Coragem de pagar Ele era Acho que R$49,90 Baixou para R$39,90 E eu acabei pagando R$19,99 Quem espera Sempre alcança Eu não ligo Para moda Eu não ligo Para tendência Se aparecer Uma tendência Que é o meu estilo Que eu gosto Não penso duas vezes Compro Mas eu não vou Usar Ou deixar De usar Um short Verde-limão Só porque Está Ou não Está Mais na moda Não Eu uso Short Calça Verde-limão Ao longo Da minha vida Inteira Independente De moda Eu gosto Muito Principalmente Quando a gente Está bronzeadinho Acho que fica lindo Ele é assim Ele tem botão Eu amo Jeans de botão Seja short Ou calça Eu amo Só não gosto Isso aqui Eu acho Meio Meio cafona Esse desfiado Aqui ó Muito comprido Está vendo Depois Aqui que eu faço Eu venho Com a tesoura Corto Depois eu venho Com a esquerda Dando uma queimadinha Nas pontinhas Eu não gosto não Quando fica Com essas franjas Aparecendo Franjas de cacique Aqui não Eu amei Esse shortinho Esse aqui É o tamanho 38 Eu fiz questão De comprar Um número a mais Porque eu não gosto Mais De Pelo menos Não para sair Eu até uso Os que eu tenho Porque em casa mesmo Não tem problema não Mas para sair Eu não gosto Mais de short Muito certinho No meu corpo Não Eu prefiro Que ele fique Mais larguinho Nem que eu tenha Que colocar um cintinho Para segurar a onda Jogo uma camisetinha Dessa aqui por cima Uma sandalinha Um tênisinho Estou pronta Para ir ali Bater perna Tá Ah Mulher madura Não pode usar short Se você acha Que mulher madura Não pode usar short Não use seu short Você aí Que acha Que usar short É para quem gosta E não para quem Tem idade Ou deixa de ter Faz igual eu Eu uso É o que eu gosto Independente Da minha idade Se eu achar Que tá bom Se eu me sentir bem Eu tô usando Agora Se eu vestir Mesmo que eu tenha usado A vida inteira E aí De repente Hoje em dia Nos meus quase 54 Eu vestir Falar Não Isso aqui Não tá rolando Mais não Eu paro de usar Porque quem decide O que é pra mim O que não é pra mim Sou eu mesma Porque eu sou Madura Adulta Autossuficiente E Perfeitamente Capaz Das faculdades mentais Para decidir Para escolher O que que eu Vou vestir O meu corpo Nem meu marido Interfere Nas minhas vestimentas Gente Eu não permito Nem ao meu marido Que dirá a outras pessoas Comprei a outra tinta Para ter De reserva Para de vez em quando Matizar Louro Cinza Claro 10.50 Da saio Sem Amoníaco E diz que Tampa 100% Cabelos Brancos Eu não tenho cabelo Branco ainda Mas quem tiver Pode Diz Que tampa Não posso garantir Não Lá é bem mais barato Aqui na Suíça Parece que eu paguei Que custa por volta Dos 10 E lá é Menos de 4 Tá Eu peguei esse pincel Aqui Para blush Porque Do nada Eu comecei a gostar De blush Mas ele não é só Para blush Não Dá para fazer contorno Também Pó Dá para fazer um monte De coisa Mas ele É para blush Tá Mas o pincel É seu Se usa Para o que você quiser Não vou lembrar Preço de nada Tá gente Só estou mostrando Para vocês O que eu comprei Meu óleo de rícino Que eu Uso qualquer óleo de rícino Mas se eu puder Escolher Eu escolho esse aqui Ele vem em uma capsulazinha Tá vendo Porque é a medida Certinha Tanto para eu Pôr no cabelo Que hoje por exemplo Ladei Datei meu cabelo E peguei Uma das últimas Acho que só tem mais Duas cápsulas lá Falei Jesus Maria José Preciso comprar meu óleo de rícino Não fico sem De jeito nenhum Nem na pele Nem no cabelo Ó Em cápsula assim Diz que não pode tomar Outro dia a moça comentou aqui Que não pode ingerir óleo de rícino Gente Pelo amor de Deus Óleo de rícino Desde que eu me entendo Por gente Quando a gente estava entupido Que comia goiaba demais Jabuticaba demais Ficava entupido Minha mãe dava óleo de rícino Pra gente Soltar As pudriqueiras Óleo de rícino É ingerível sim Tá Pelo menos os da farmácia Eu não sei se é aquele Natural né Que nem leva o nome de rícino Leva o nome de mamona Eu já não sei Mas o óleo de rícino Da farmácia É pra ingerir mesmo Tá Aqui ó Inclusive Aqui ó A barriguinha da moça Aqui ó Mostrando aqui ó A setinha Que é pra Soltar Os macacos Meu marido pegou Esse spray de nariz Aqui Outro spray de nariz Pegou essas frutas secas Aqui ó Eu peguei isso aqui Pra provar Eu já devo ter comprado Uns três Nessa vibe aqui ó Que diz que é pra Tirar a sobrancelha E o buço A minha intenção É tirar meu buço Com mais agilidade Porque eu tiro na pinça E nem é porque dói Porque dói Isso aqui também vai doer Com certeza Mas é porque na pinça Demora muito Isso aqui é dois palitos Eu arranco meu buço Todo Depois Eu mostro pra vocês Se eu gostei Como é Como é que funciona Vocês sabem né gente É uma molinha Você faz assim Põe e fecha E sai fazendo assim Arranco o buço todo Tá Maratinho Coisa de três E pouquinhos euros Peguei minha Meu colágeno né Que é a minha marca favorita Eu até provei a outra marca Um euro só Mais barato do que essa aqui Eu falei Ai não vale a pena Um sabor ruim Um gosto muito forte Laranja Citro Esse aqui é da marca Merz Especial Que é a minha marca favorita Beleza por dentro Cabelo Pele E unhas Beleza Para beber Aqui dentro Dessa caixa Tem 14 Ampolas E a gente toma Uma ampola por dia Ou seja Eu tenho 28 Ampolas aqui Mala e mala Dá pra um mês Tá Custa 18 euros Mas vale muito a pena Tem Tem Indrágia também Se você preferir Eu já tomei Indrágia Mas eu acho Que a Ampola Eu acho que Sei lá É mais prático A ampola Tá Meu marido pegou Esse sabonete Para as mãos Aqui Eu peguei Este Bendiga É um serum Para o cabelo Tá Eu to de olho No meu cabelo Porque Como eu acabei Fazendo Duas mechas Em menos De que Três meses Ele é um serum Eu gosto muito Da pantene Gente Eu não sou De investir Dinheiro Com o produto De cabelo Não A única coisa Que eu to Querendo comprar Que é caro Para cabelo É a máscara Azul Da Kerastase Tá Hum Que cheiro Delicioso Ó É um serum Depois eu vou Contar para vocês Para que Eu também uso Esse tipo De serum Para o cabelo Tá Maravilhoso Vou falar agora Não Se não Se não Meu amor Nego Corre E faz o vídeo Na minha frente E fica parecendo Que é eu Que estou Me inspirando Porque cara de pau Pouca É bobagem Tem gente Que nem Tomando 50 litros De óleo De hiperoba E o pior É que tem gente Que acredita Só quem segue O canal No sentido literal Da palavra Entende as coisas Peguei esse Spray Também Da Sayos Um spray Keratina Heat Ele protege Contra secador Prancha Ele protege Até 230 graus De calor De secador E prancha Tá Duas vezes Mais queratina Pra não Deixa o cabelo Ficar inchado Igual o meu Tem que ficar Aqui ó Por exemplo Hoje ele tá inchado Eu lavei Sequei Dei uma escovada Básica Ó aqui Inchado Ó o volume Por causa da Umidade do ar Tá Controla o frizz E diz que Ajuda o cabelo A se manter Por 3 dias Do jeito Que você Fizer Você vai fazer Sua escova Ela vai Ficar intacta Por pelo menos 3 dias Eu gosto Muito da Sayos Sayos Pantene Eu gosto Bastante Viu Dessas duas Marcas de farmácia Marido pegou Aqui também Um spray Porque o chinelo Dele machucou Ele lá na praia Ele tá com Uma pereba Entre os dedos Peguei esse Delineador Aqui ó Fala até baixo Fala até baixo Ele é mais grossinho Ó Eu naqueles fininhos Eu tenho uma dificuldade Porque eu não enxergo direito E ele é mais grossinho Ó Olha a ponta Que maravilha Ó Bem grossinho Vamos ver Se eu vou dar Conta Gente Não enxergar direito É furo Na hora do delineado Viu É da marca Trend Up A marca da Antes era P2 Né Agora é Trend Up Que é a marca da DM Baratinho também Eu acho que foi 2 euros Alguma coisinha E pra terminar As compras aí Da farmácia Eu peguei Essa máscara aqui Da L'Oreal Eu vital Dream Lint Cure Diz que é a cura Dos sonhos Sei lá Promete-se Três produtos Em um Máscara Hidratante Com Glicerina E óleo De rícino Para Lavar os cabelos Para Condicionar Os cabelos Ou Como Living Ou seja Você usa Como Só pra lavar Sem shampoo Sem nada Você usa Como condicionador Como máscara E como Living Você Depois do cabelo Lavado Põe um pouquinho Na palma da mão Passa Penteia Tipo creme de pentear Que ele chama Living E pronto Não precisa Enxaguar Eu falei Ah eu vou provar Até porque Base de rícino Deixa eu ver o cheirinho Dela aqui Essa que eu não conheço Não Um cheirinho gostoso Um cheirinho bem Adocicado Para você Que não gosta Que se incomoda Com cheirinho Adocicado No cabelo Acho que você não vai gostar Não Mas é um cheirinho Gostoso Não é aquele Adocicado Caramelado Não Sabe Essa aqui Custou Nove e poucos 10 euros Não é baratinha A nível de DM Não Mas também Gente Olha o tamanho Da bicha São 680 ml De produto É muita máscara Mais de meio quilo Isso aqui Para mim Dura uma eternidade Porque eu Com meu cabelinho Eu uso um tantinho Assim A quantidade De uma moeda De um real Que eu aprendi Com meu amigo Que tem gente Que acha Que a quantidade De máscara Que põe no cabelo É que vai Ajudar o cabelo É não Viu Pelo contrário Máscara Demais Principalmente Para quem Não enxaga Os cabelos Seja por preguiça Ou para economizar Água do planeta Queima o cabelo Tudo Quando pensa que não O cabelo está todo queimado Todo quebrando Porque A máscara É para ser retirada Apesar de que Essa Tem três papéis E um dos papéis Dela é Living Sem enxágue Vou ficar com esse vídeo Então por aqui Tá Desculpa aí Qualquer dúvida Deixa aí Nos comentários Que eu te respondo Mais um dia Nossa A macaca Está solta Né gente Hoje é mais um dia Que eu estou assim Em estado de choque Agora que eu estou começando A baixar a adrenalina Aconteceu uma coisa Muito horrível Lá no Brasil Um rapaz que já trabalhou Comigo lá na chácara Cuidando dos cachorros Da piscina e tal Tirou a vida da mulher dele De 34 anos Na frente das crianças E as pessoas Tudo me ligando Para me dar a notícia Porque sabe né Que ele trabalhou lá comigo Um ano e tal Eu fiquei assim Abaladíssima Abaladíssima Não é de 34 anos Dois filhos Ficam para trás Uma coisa horrorosa A certeza da impunidade Está fazendo todo mundo Criar coragem De cometer atrocidade Eu estou começando A perder as minhas esperanças E olha que Eu vou falar para você Uma coisa Eu sou difícil De perder as esperanças Mas gente Olha quem está aqui Eita coisa bonita Eita neném bonito Da vovó Gente eu vou lá Tá bom Um beijo da Cacau Fiquem todos com Deus Desculpa aí Falar de algo tão chato Mas eu não falo De tudo Com vocês Antes que comece Você está triste Seu olhar está assim Seu olhar está assado A sua voz estava assim A sua voz estava assada Tudo tem um porquê E hoje o porquê é esse Eu tenho alguma coisa A ver com eles? Não É amigo? Não Não Nem convivi Nem tinha contato Mas é uma vida É mais uma mãe de família São mais duas crianças Que ficam órfãs Por conta da certeza Da impunidade É por essas e por outras Que está do jeito que está O povo começou a fazer justiça Com as próprias mãos É isso que eles querem Um povo desestabilizado Um povo descontrolado Vota em qualquer um Que chegar ali E prometer Que vai mudar isso Essa é a intenção Que nojo Fiquem todos com Deus Chorando Mete o dedo no joinha Desculpa Qualquer coisa E a gente se vê E a gente se vê no próximo vídeo Tá bom? Fui Ela quer Atrapalhar Eu falar Peraí Vovó vai dar pra você Desculpa Tá gente Vovó vai dar esse aqui Pra você Ó Pode acabar o vídeo No meio da secretaria Não né É pra chamar atenção Tá É dez meses meu amor Mas já sabe O que tem que fazer Agora eu vou Tá gente Desculpa aí Qualquer coisa Desculpa Falar disso Mas antes que vocês Comecem a falar Que o meu olhar Tá triste Que a minha voz Tá assim Eu prefiro já contar De uma vez Que é pra vocês Não ficar Com um monte De achismo Por aí Tá Um beijo E a gente se vê No próximo Não esquece De meter O dedinho No joinha Tá bom? Fui Tchau meus amores A nossa vida Segue né Graças a Deus Tchau